Outra pra te dar, que tem relação completa com o terceiro setor, a Associação de Voluntários de Apoio e Assistência à Criança e Adolescente, a Avos, inaugurou hoje um novo ambulatório oncológico no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Mais de 500 crianças vão ter atendidas no novo espaço, que ficou lindo, 4 milhões de investimento, de doações e também de campanhas que foram estimuladas pela Avos e que foram abraçadas pela população da nossa cidade. Olha que legal. Uma criança com câncer é uma coisa muito triste. O tratamento não é fácil, é um tratamento que dói, mas quando elas estão num ambiente mais bonito, isso também ajuda para que elas fiquem mais contentes e consigam suportar melhor os medicamentos, os seus sofrimentos e a sua família também. Foi com este propósito de oferecer um local melhor para acolher as crianças e as famílias que a Associação de Voluntários de Apoio e Assistência à Criança e Adolescente lutou para ver este espaço concluído. O novo ambulatório oncológico será inaugurado oficialmente hoje à noite e, por isso, amanhã está sendo de finalização dos últimos ajustes. Uma estrutura ampla com sete consultórios médicos e também de psicologia, serviço social, enfermagem, farmacêutico e odontológico e um espaço para quimioterapia com macas para os pequenos pacientes. Um local pensado nas crianças, mas também nas famílias, que muitas vezes ficam por aqui várias horas ou até dias. O tratamento de câncer não é um tratamento curto, a criança não fica uma semana tratando, ela fica de meses a anos aqui dentro. Então, se ela está num espaço que vai deixar ela mais confortável, onde ela vai ter todos os profissionais aqui, isso vai trazer uma melhora, esse carinho que ela vai receber aqui vai ser fundamental no tratamento dela. A nova estrutura também vai facilitar o trabalho da equipe médica, que estará reunida num mesmo ambiente, podendo se comunicar de forma mais fácil e rápida. A gente ter o outro profissional, o cirurgião, a psicóloga, aqui do ladinho, que é só bater a porta, também facilita a gente. E quando a gente discute, não só interdisciplinar, mas transdisciplinar, quem ganha é a criança. Foram seis anos, desde a elaboração do projeto até a finalização da obra. Foram mais de quatro milhões de reais investidos. Hoje, o novo ambulatório oncológico do Hospital Infantil Joana de Gusmão abre as portas para atender os pequenos pacientes que vêm de diversas regiões do estado para fazer tratamento contra o câncer. Um local que terá capacidade para atender até 500 crianças. A Daniela e o filho Davi vêm de Lages para o tratamento no Hospital Infantil todos os meses. Hoje, eles foram um dos primeiros a ver de pertinho a nova estrutura. Maravilhoso. O ambiente está lindo, está aconchegante. Nossa, sem palavras. Faz muita diferença isso para a gente, né? E para eles também. Ficar horas dentro de hospital não é tarefa fácil. O Davi sempre tenta se divertir para que passe mais rápido. Eu começo esperando, né? Daí eu brinco ali com as outras pessoas ali e jogo no celular. Tem horas que eles me chamam ali numa salinha. Daí tem videogame, tem atividade física. Aos nove anos, Davi está tratando uma leucemia. Agora, no novo espaço, ele e os demais pacientes terão ainda mais conforto para fazer as sessões de quimioterapia. O que ajuda, inclusive, no processo de tratamento da doença. Quando a gente fala de saúde, a saúde é o bem-estar físico, social e emocional. A gente está trabalhando do físico, mas a gente não pode esquecer do social e emocional. Então, ela está aqui, nesse espaço que não parece um hospital. Ela está aqui sendo acolhida, ganhando amor, ganhando carinho. Isso também vai ajudar no tratamento dela. 1.250 metros quadrados de estrutura, junto ao Hospital Infantil e bem próximo da Casa de Apoio Vovó Gertrudes. Um espaço planejado e idealizado graças ao sonho de Dona Maria. Hoje, vendo o ambulatório oncológico pronto, os olhos brilham. Uma conquista de quem há mais de 40 anos se dedica voluntariamente a fazer a rotina das crianças e das famílias que passam por um tratamento contra o câncer mais feliz e com menos dor. A vida da gente é feita de sonhos, né? E quando a gente consegue realizar os sonhos, então isso eu acho uma coisa maravilhosa. E a gente fica sempre muito feliz quando consegue. E agora, hoje, com essa inauguração aqui, eu acho que transbordou o nosso sonho.